Bom dia, Silmar Cesar Miller, divide a tela comigo, mas primeiro o Silmar vai trazer para a gente os números do mercado financeiro, cotações, bolsas, moedas, para não perder o up-to-date ou a atualização, não é, Silmar? Bom dia. Nosso amigo do canal Terra Viva, bom, estamos aí ainda no início do dia, particularmente nos mercados internacionais, bolsas já começaram a funcionar, mercado financeiro aqui no Brasil a gente começa por ele, dólar operando com leve alta de 0,2% nesse momento, 5 reais e 37 centavos a cotação da moeda americana, teve uma queda ontem, mas volta a subir hoje. Índice Bovespa, mercado de ações da B3 com queda 0,5%, petróleo lá fora está subindo 0,8%, 83,30 dólares o barril do tipo Brent. Cotações de mercados agrícolas, recuo aqui no mercado de grãos, soja e mini, por exemplo, subiram ontem, voltam a cair nesta sexta-feira, soja cai agora em torno de 0,4% na Bolsa de Chicago, mínimo menos 0,4% também, trigo cai um pouco menos, 0,2%, na contramão só o arroz que está subindo na Bolsa americana, arroz em casca, alta de 0,9% nesse momento. Na Bolsa de Nova York, sobe o algodão, 0,2%, o suco de laranja também segue com alta, 1,3%, na contramão o café arábio que está caindo, 0,4%, açúcar também, perda de um ponto percentual nesse momento, cacau também subiu ontem, mas volta a cair nesta sexta-feira, pelo menos por enquanto, em torno de 1,1%. E o mercado boi gordo caiu ontem, tenta voltar ao território positivo nesta sexta-feira, vamos ver se permanece até o fim do dia, por enquanto está ganhando 0,2% em relação ao fechamento de ontem, no contrato de julho, contrato referencial, na nossa B3, a Bolsa de Futuros aqui de São Paulo, tá vindo? Bom, Silmar, vamos então falar um pouquinho desses novos números aí que foram divulgados sobre a capacidade de armazenagem do Brasil para a safra de grãos. Nós temos aí novos números, são bons, mas ainda há muito por fazer, foi dito na reportagem que a falta de um crédito bom desincentiva a construção de mais silos, mas nós já temos aí praticamente metade da safra brasileira armazenada em silos, mas ainda tem muito silo bag, tem muita coisa armazenada a céu aberto, ela precisa acelerar um pouco mais essa política, né? Porque a produção não para de crescer anualmente e a capacidade de depósito, de criação de depósitos ou silos não caminha, quer dizer, caminhava lentamente, agora começou a acelerar um pouco, mas não caminha na mesma proporção, né, Silmar? Tavinho, o agronegócio brasileiro é extremamente vitorioso lá dentro da porteira da fazenda, o nosso produtor rural é extremamente competente, tem produtividades maiores, inclusive, que os nossos concorrentes, como os Estados Unidos e Argentina, só para citar o caso aí da soja, que é emblemático, mas tem três grandes gargalos aqui que a gente está custando a vencer. Isso nos tira toda uma vantagem competitiva em relação à concorrência. Primeiro, a excessiva dependência de importação de fertilizantes, o Brasil praticamente não tem nada aqui em termos de fertilizantes, especialmente potássio, 95% são importados, os outros dois tipos de ingredientes base de fertilizantes nós até melhoramos um pouco, mas o Brasil é extremamente dependente, cerca de 80% na média nós dependemos de importações, isso é um problema sério, essa dependência, o Brasil é muito dependente de fertilizantes porque os nossos solos são pobres, comparados com os nossos concorrentes. E dois outros gargalos estão na área de logística, um deles é extrema dependência de rodovias para o transporte de grãos, aqui no Brasil, isso é um transporte caríssimo, os nossos concorrentes utilizam muito mais ferrovias e hidrovias, e o outro gargalo grande que continua ainda é o de armazenagem, melhorou um pouco, mas está muita coisa ainda pela frente para ser vencido. Até para uma questão cultural do nosso produtor, diferentemente do produtor americano, por exemplo, todo agricultor americano, eu que já conheço o meio oeste dos Estados Unidos, a gente vê, todo agricultor tem um silo na sua fazenda, ele não pode prescindir desse tipo de logística, precisa ser fundamental para ele poder manter a sua produção armazenada na espera de um preço melhor para o seu produto, se dá uma vantagem competitiva muito grande para o agricultor americano, por exemplo. Não é o caso do produtor brasileiro, avançou bastante, o produtor está com muito mais conceito em relação a isso, mas falta muita coisa ainda. Um exemplo disso é a armazenagem a céu aberto no Mato Grosso, principalmente, principalmente, o principal estado produtor de grãos do país. Milho, por exemplo, tem armazém para armazenar juntamente com a soja que acabou de ser colhida, depois vem o milho, o milho não tem espaço, aí fica a armazenagem a céu aberto. Por enquanto, o clima ajuda, o clima seco nessa época do milho só ajuda lá por um certo tempo, mas não é suficiente. O produtor com isso perde vantagem competitiva, porque ele acaba sendo forçado a vender o milho, mais ou menos às pressas, a qualquer preço, para poder se livrar lá e liberar armazéns e liberar esse produto do campo para não ter problemas de perda na produção, que está lá armazenado a céu aberto. Então, isso é uma coisa que precisa avançar bastante. Tem o problema de crédito, é verdade, produtores têm razão aqui, que precisa de maiores facilidades para investir, mas tem uma questão cultural também. O produtor não é muito chegado a investir em armazéns. Acha que o negócio é vender logo o negócio, tentar se livrar do produto e não gastar dinheiro com investimento, que é caro, não é muito barato, mas pode ser pago a longo prazo. Tem linha de crédito para isso que está começando a aparecer com maior frequência na política agrícola do governo, mas tem muito a avançar ainda, especialmente em condições mais favoráveis de juros e de prazo, para poder estimular essa questão e vencer essa questão cultural aqui de uma certa resistência do produtor a investir nisso, Tavim. É, cultural mesmo. Você citou muito bem o exemplo dos Estados Unidos. Cada produtor nos Estados Unidos de grãos, ele tem pelo menos um silo na sua propriedade, porque é a chance dele armazenar e poder vender no melhor momento. Se você não tem isso, você depende de aluguéis de silos de cooperativas ou de silos que possam ser alugados e aí você fica numa dependência diferente. E essa questão do armazenamento a céu aberto é um risco muito grande de contaminação, o tempo seco favorece, mas se umedecer um pouquinho já complica. Você pode perder boa parte ou até às vezes toda a produção que está ali estocada a céu aberto. Portanto, é uma questão cultural, precisa mudar. Vamos ver se as novas gerações aí entendem que investir em silo é um grande investimento que vai proporcionar uma rentabilidade e um fechamento de conta melhor na conta final. Assim como antigamente não se cultivava pasto, não se acreditava que pasto era lavoura, hoje sabe-se muito bem que pasto bom é pasto que dá mais dinheiro. onde o gado cresce mais fácil, você administra melhor e você consegue criar. Pasto é lavoura, silo é investimento. Vamos mudar a cabeça, pessoal. Obrigado, Silmar. Boa sexta-feira para você, bom final de semana. Estamos encerrando hoje aqui o nosso trabalho na Mega Leite. Segundo, a gente está de volta com o nosso programa de São Paulo. Um abraço e bom final de semana. Obrigado. Obrigado.